Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da classe Imperator. Ela é a classe dos três grandes transatlânticos alemães. Caso você não tenha ouvido falar dela, provavelmente você já ouviu falar do Majestic e da Beringaria. Mas você conhece a história, na verdade a grande história por trás dessa classe? Por trás da classe Imperator, eu vou fazer três episódios contando a história de cada um dos três. O Imperator, o Waterland e o Bismarck, que nem chegou a navegar com esse nome. Lembrando que a classe Imperator foi inicialmente construída para a Hamburgo American Line. O Imperator foi o primeiro de um trio de transatlânticos sucessivamente maiores. Isso significa que, a cada novo navio irmão sendo lançado, o próximo seria maior que o anterior. A Hamburgo American Line logo adicionou o Kaiser Auguste Victoria à sua frota, que foi o maior navio do mundo em seu lançamento, em agosto de 1916. A competição britânica também foi acirrada, com a chegada do Lusitânia e do Mauretânia da Cunardi em 1916. O sucesso foi instantâneo das duas companheiras de travessia. Além de que os novos transatlânticos da classe Olímpica já estavam sendo planejados. Com isso, a Hamburgo American Line não podia ficar para trás. Então, surgiu a ideia de uma nova classe que chamaria a atenção do mundo. As primeiras placas de quilha foram colocadas em 1910, nos estaleiros Volkham em Hamburgo, na Alemanha. O Imperator foi lançado em 23 de maio de 1912. Na época da sua conclusão, em junho de 1913, ele era o maior navio de passageiros do mundo por tonelagem bruta, superando os novos gigantes da White Star, o Olímpic e o Titanic. Antes do seu lançamento, em 23 de maio de 1912, a Cunardi já anunciou um novo navio, o RMS Aquitânia, que seria mais longo um pé que o Imperator. Houve um grande desgosto da Hamburgo American Line semanas depois. E então, a Imperator foi equipada com uma imponente águia de bronze em sua proa, criada pelo professor Bruno Cruz. Após essa mudança, o Imperator agora é maior que a Aquitânia, tanto em comprimento quanto em tonelagem. Infelizmente, as asas da águia foram arrancadas em uma tempestade no Atlântico em 1914. Após o ocorrido, rapidamente a figura foi removida da proa e substituída por arabescos de ouro semelhantes aos da polpa, como é mostrado nessa imagem. Durante seus testes marítimos, ocorreu um incêndio na sala de máquinas e resultou também no encalhamento do navio no rio Elba. Esse incidente resultou em oito tripulantes sendo levados para o hospital. Em seus testes oficiais, ela sofreu superaquecimento das turbinas e alguns problemas de estabilidade foram descobertos. Os testes foram abandonados e o navio voltou para reparos finais. O Imperator partiu em sua viagem inaugural na quarta-feira, 11 de junho de 1913, chegando em 19 de junho de 1913. A bordo estavam 4.986 pessoas. Quando o Imperator chegou em Nova York, o capitão notou que o navio tombou de um lado para o outro quando o Leme fazia alterações na direção do navio. Quando o navio vai virando para a direita, ele inclina para a esquerda. Quando ele vai virando para a esquerda, ele inclina para a direita. Esse é o grave problema do Imperator. Ele foi logo apelidado de Listadora, ou em inglês, Listereitor. Em português, fica mais ou menos Imperator. O navio voltou para a Europa em 25 de junho de 1913. Após a chegada na Europa, no mesmo ano, 1913, o Imperator foi direcionado para os estaleiros, onde foi constatado um problema de gravidade no navio, pois o seu centro de gravidade estava muito alto. Para corrigir o problema, os banheiros de mármore da primeira classe foram removidos e os móveis pesados foram substituídos por réplicas mais leves. Além de uma réplica em mármore do Castle Ham que havia no lounge, 2 mil toneladas de cimento foram despejadas na quilha do navio para servir como lastro. As chaminés também foram reduzidas cerca de 3 metros de altura. O intuito era que o peso do concreto na quilha do navio ajustasse o centro de gravidade para baixo. Ao mesmo tempo, um sistema avançado de extinção de incêndios foi instalado em todo o navio, já que vários incêndios ocorreram a bordo desde que o navio entrou em serviço. Entre suas características luxuosas, o Imperator introduziu a piscina no estilo pompeiano, de dois andares, para seus passageiros de primeira classe. O sonho da Rambulga American Line com o Imperator foi logo destruído com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, quando a Primeira Guerra Mundial começou, ela foi deixada em Hamburgo e permaneceu inativa por mais 4 anos. E o navio acabou se desgastando. Em 11 de novembro de 1918, o Imperator foi alocado para os Estados Unidos, para o uso temporário como transporte. Ao lado do seu irmão, Vaterlande, que a essa altura já havia sido lançado e era o novo maior navio do mundo. Durante a viagem para a cidade de Nova Iorque, em 17 de junho, o Imperator ajudou um cruzador francês, Jane Dark, que havia quebrado no Oceano Atlântico. O presidente do Brasil estava a bordo do Jane Dark. Logo no final da guerra, o Imperator foi transferido para o controlador de navegação britânica, em 20 de setembro de 1919, e foi decidido que ele seria operado pela Cunard. Essa seria a forma de tapar o buraco deixado na Cunard com o naufrágio do Lusitânia, em 1915. O Imperator, então, foi transferido para o cais 54 da Cunard, para o serviço da companhia. Durante a docagem seca, em 6 de janeiro, foi descoberto que faltava uma peça no leme do navio e que as peças estavam sofrendo erosão. Essas questões foram atendidas enquanto o navio era reformado e os itens eram emprestados dos navios da Cunard, Transilvânia e Carmanha. Tanto o Imperator quanto a Aquitânia foram enviados para os estaleiros para serem convertidos da queima de carvão em petróleo. E, por fim, o navio foi renomeado em homenagem à rainha inglesa, Berengara de Navarré, em fevereiro de 1921. Em setembro de 1925, um alerta de segurança no mar foi acionado quando os escritórios da Cunard, em Nova York, receberam uma mensagem informando que havia uma bomba a bordo da Berengara. O navio estava, então, a 2 mil quilômetros de Nova York. Embora os passageiros e a maior parte da tripulação não fossem informados do motivo, uma simulação de incêndio foi realizada pouco antes do suposto momento da detonação. Tudo isso para que os passageiros pudessem ser colocados próximo às botes salva-vidas sem levantar suspeitas. A ameaça da bomba não se concretizou e ela seguiu viagem normalmente. Em 11 de maio de 1932, a Berengara encalhou e foi reflutuada uma hora depois. Em maio de 1934, a Berengara encalhou de novo. Em 1933, a Berengara sentiu na pele que estava sendo ultrapassada facilmente por outras embarcações. Estamos falando do Bremen e do Europa. A Cunard, então, resolveu fazer uma reforma onde... Onde seria alterado sua velocidade significativamente de St. Ferdinand para Nova York. Apesar da sua herança alemã, Berengara serviu como carro-chefe da Cunard. Em 1934, após a fusão com a White Star Line, ela foi substituída por seu navio irmão, Majestic. Nos últimos anos da Berengara, ela foi usada como cruzeiro e passou a ser bem famosa por seu custo-benefício. No final da sua vida útil, o navio sofreu vários incêndios causados pelo envelhecimento da fiação. A Cunard White Star optou por aposentá-la em 1938. Ela foi vendida para o Sr. John James, que também havia comprado o Olympic. Berengara navegou para o rio Tinho, sobre o comando do capitão George Gibbons. Devido ao tamanho da embarcação e ao início da Segunda Guerra Mundial, a demolição final ocorreu somente em 1946. No próximo episódio, eu vou estar falando um pouco mais do Vaterlande, que virou o Leviathan na United States Line. Não esqueça de deixar o seu like e não perca o próximo episódio dessa épica série, que é a história da classe impereira. E aí, mate. E aí, mate. E aí, mate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho